Alguns podem dizer que 13 longas é muito pouco quando falamos de um cineasta com 46 anos de carreira. Para o mestre Stanley Kubrick, isto foi o suficiente para alçá-lo ao posto de um dos mais geniais da história do cinema. A curta filmografia tem um motivo. Mr. Kubrick era extremamente obsessivo e perfeccionista, levando até 5, 6 anos para produzir cada um de seus filmes. Rex Reed, da New York Daily News, escreveu... Ele não só era muito perfeccionista, como ele filmava tudo na Inglaterra. Ele filmava tudo nos estúdios em Londres e tal. Ele reconstruía o que ele queria em casa. Nascido para matar, foi filmado também lá. Então o Vietnã foi reconstruído no quintal dele. É uma coisa muito louca. A relação dele no set de filmagem com atores, com equipe, também tinha um pouco de perfeccionismo nisso? Eu tive uma colunista e ela me contou uma vez que ela foi no set de Spartacus. E ela falou que tinha, na cena final, tinha aquela fileira de homens crucificados, né? O Kubrick falou para um assistente de direção dele, né? O último figurante não está se movendo da maneira que eu quero, né? O cara foi até lá, o final voltou e falou... O senhor Kubrick não é um assistente, aquilo é um boneco que está preso. Ele falou... Ah, então, eu quero que vocês prendam fios e alguma coisa e mexam, porque eu quero que ele mexa da forma específica que eu tenho em mente. Assim como no xadrez, jogo em que era fascinado, Kubrick contava com a estratégia e tática, nunca com a sorte. Jack Nicholson que o diga, a cena do bar em Olho Luminado foi repetida 36 vezes. É um pouco lento de noite, não é? Dizem que no set de Olhos Bem Fechados, a Nicole Kidman estava repetindo várias vezes um monólogo que ela tem e ela fez com tamanha perfeição que quando ele falou corta, todo mundo começou a aplaudir no set, ela começou a chorar, ele aplaudiu de pé, né? E ele falou, isso é brilhante, você é uma atriz brilhante, isso vai te dar um Oscar um dia, mas não é exatamente o que eu quero, vamos fazer de novo. Os homens precisam de colocar em todos os lugares que possuem, mas para as mulheres, as mulheres é apenas sobre segurança, comissão e o que é o que é. A simetria dos planos, a atenção aos detalhes, o olhar curioso sobre um tema, fazem da obra de Stanley Kubrick única, singular e autoral. Olhando a filmografia dele, dá para dizer que tudo foi bom ou tem escorregões ali, coisas duvidosas? É tão difícil, porque a Laranja Mecânica é uma obra-prima e o Iluminado é uma obra-prima e 2001 é uma obra-prima, então eu adoro o Barry Lyndon, que é um filme menos conhecido dele, eu acho brilhante também, é difícil a gente pensar em um filme dele que seja menor que os outros. A ver suas entrevistas e até mesmo a Hollywood, pouco se sabe da vida pessoal do cineasta. Ele vivia recluso em uma casa em Hertfordshire. A reclusão dele fez com que a lenda crescesse, então saber quem era o homem de verdade, talvez só as pessoas que fossem mais próximas a ele. E assim, pelo que a gente conversa com pessoas que conviveram com ele de certa maneira, ele era uma pessoa tranquila, bem-humorada. O pesquisador sagaz criou cenas inesquecíveis para a sétima arte, usando todo o seu talento para luz, fotografia e enquadramento, além da perspectiva musical para acentuar o impacto emocional de uma sequência narrativa. Ele construía obras de arte e ele tinha um olhar muito particular porque ele foi fotógrafo, porque ele sabia compor a imagem de uma maneira brilhante. Se você quer alguma coisa que vai ficar na sua cabeça por muito tempo e você nunca viu um filme do público, assista. Qualquer um. E agora circulando por essa exposição que traça a filmografia desse grande diretor, trazendo objetos originais utilizados em cena. Primeiro lugar, parabéns por ter conseguido trazer essa exposição para cá. Ela já estava no roteiro mundial, porque essa exposição está rodando ou foi uma batalha? Foi uma batalha, foi uma batalha de dois anos e meio. Logo que eu vim para o museu, eu decidi que essa exposição tinha que vir para cá. A gente gastou um ano negociando com os alemães, que foram os responsáveis por organizar, juntar os objetos e fazer, vamos dizer, a primeira exposição e colocá-la circulando. Aí a gente, um ano negociando, depois conseguiu marcar uma data e aí foi a preparação e a construção dessa exposição. E o Cartagena já indica que a gente vai circular pelo cenário de O Iluminado. A ideia é andar por corredores e abrir as portas para descobrir surpresas, como esta, a caquete que foi usada no filme, rodada em 79 e lançada em 80. O Iluminado é o enlouquecimento de um cara que está confinado. Eu preciso confinar o meu público. Onde é que ele está confinado? Então eu vou fazer um labirinto como o hotel. E é aí que a gente desenvolveu essa cenografia, que é como você está passando por aqueles corredores. Cara, são vários corredores. Dá para você ir por aqui, sair por ali. É um labirinto mesmo. Uau! Olha isso aqui. Os figurinos, os vestidos e sapatos das irmãs Greddy. A máquina de escrever do Adler. Esse objeto é o objeto de cena original. Ali atrás a gente até vê a foto dele na filmagem, como a gente assistiu no filme. Quem não se recorda da cena da faca, né? Que aquela personagem, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, a Wendy Torrance, usa... No ambiente do Laranja Mecânica, o que a gente encontra lá que você destacaria? Eu achei que o que a gente podia propor era o excesso, né? A violência. Mas não só o excesso de violência, o excesso mesmo. O excesso de informação, o excesso de luz, o excesso de cor e da violência. Essa é uma das salas que tem mais objetos, né? O 2001 é uma das salas, do ponto de vista de objetos, mais rica, né? Você tem o macaco, você tem o uniforme, enfim. A única coisa nessa sala que não é original é o monolito, que esse foi criado pela gente, porque o monolito original do filme era uma obra de arte que não podia viajar. Ele é um artista que ultrapassa o seu universo artístico, ou seja, o cinema. Ele é uma pessoa que criou ícones visuais e sonoros da cultura ocidental. Qualquer lugar que você vá, você vai encontrar camiseta, bóton, imã, com aquela imagem do Jack Nicholson enlouquecido. E mesmo que a pessoa nunca tenha visto o filme, ela sabe que aquilo é uma imagem de terror profundo. E aí E aí E aí E aí E aí